Olha o Fabinho, olha o Fabinho na velocidade, ele pegou o elevador e se mandou. Jogou na frente, veio no combate zagueiro. Jogou para o lado, se deu o arreverso. Tem pressa o Santos. Na pressa quebrada. Vai dominando, Alessandro vem para a QCB. Lá vai Alessandro. Tem o Jair, prefere o Dedé. Dedé levanta a cabeça. Não tem muita opção de jogo, ele começa lá na lateral. Tentativa de sair jogando, vem na marcação, preciso por lá para tirar o zagueiro. Fabinho, está marcado, jogou na lateral, lá vem Bruno Limão, cruzamento, antecipou por lá. No corte, afastando, preciso da marcação, vai aliviando e está caindo o jogador do trem. Fabinho, vem chegando. O Santos, vem chegando pela direita, lá mora a parada, vai todo mundo para a área. É o amapazão que você vai curtindo aqui pelo FAP TV. E vem muita emoção na segunda-feira, porque tem Independente Santos na segunda para você. Fabinho, Fabinho na cobrança. Vai começar o balé na área. Lá vai Fabinho, lá vai Fabinho, descolou, cruzamento, acabeçada para o gol, passou na frente e vai embora, foi para o fundo. Luciano chegou atrasado, não achou nada. O Santos perde a chance do gol de empate. E o Jonathan vem chegando para movimentar essa bola para a área. Lá vem Jonathan. Alerta, pressão do Santos, foi ligado, o sinal de alerta, perna esquerda. Vem para o meio da área, não acha nada, chega Felipe para tirar de lá. Esse é o Vinícius. Para o Valk. Rola aqui atrás para o Balão Marabá. Solta na frente para o Valk. Vai passando o lateral, se não vai embora, eu vou com ele. Léo Rosa. Está marcado pelo Fabinho. Toca de lado, para o Valk. Chegou tirando, afastando de lá. O Jonathan. Aí vem a batida para o gol. O goleiro está lá para segurar. Confirmando aquilo que já prevíamos no intervalo. Bom jogo, um jogo melhor ainda no segundo tempo. E o Santos vai jogando com o Bruno Limão. Daí, bora para o ataque. Vai enrolando, vai enrolando, vai soltando, bora para o Dedé. Daí para Felipe. Esse para Paulo Roberto. Ao Daí. Vem trazendo para dentro o Alvaí. Vai para jogar de Miró, tenta a finta. Procurava o Jonathan. Jari. Esse é o Fabinho. Já vai perdendo aqui pela lateral. Lá vai o Fábio Macapá. Vai levando vantagem. Fabinho fica na marcação. Rolou para o Valk. Valk vai começando a bola aqui na intermediária. Fábio Macapá. Valk. Tenta na tabela. Aldaí chegou. Manau Marabá também chegou. Faz a falta. Sobrou o Aldaí. Camisa 8. Batata vem chegando. Tem pressa a Batata. Daí para o Aldaí. E vai o Aldaí. O Santos vem para o ataque. Aldaí vai dominando. Dupla marcação para cima dele. Rolou na direita. Vem chegando no ataque. Tem Jonathan na área. Tem Luciano. Prefere Jari. Tenta jogar pelo meio. Para o Luciano. Para o Luciano. Para bater para o gol. Fraquinha. Fraquinha. Aldaí chegou atrasado. Aldaí estava no gol e segurou. Balou Marabá está jogando. Debu. Lá pela esquerda. Dedé chegou na frente do Debu. Começa com Dina. Com Gustavo. Bate forte. Afasta de lá. Tentou evitar. Mas a bola já havia saído. Quando ele foi no alto. Escorou de cabeça. A bola saiu. O jogo está lá e cá. Segundo tempo. O problema dos dois times. É que os dois times erram muito os passos. E nesse erro de passe. Do Santos e do Trem. É que nascem os ataques dos dois times. Então é o jogo franco. Lá veio o Debu. Tentava escalar. Dando a pelurada do campo. Mas a bola saiu. Ajuda a casa da hospitalidade. A Pai Santana. Instituto. Joel Magalhães. O Abrigo São José. E o Monte Tabo. Investir o social faz bem. Nesse jogo todo mundo sai ganhando. Tentava a tabela por aqui. O Daí com o Jari. Olha o Valk. Olha o Valk. Olha o Valk. Olha o lançamento do Valk. Dedé. Preciso na marcação. Volta a pressionar. Bota a pressão do time do Trem. A Jonas faz a falta. Sobre o Fábio Macapá. O Trem vai ter a chance da bola parada. Na intermediária. Já vamos chegar a dez minutos no segundo tempo. Trem um Debu. Zero Santos. No domingo tem Piranga no Campeonato Brasileiro. Enfrentando o Atlético Sambaio. E na segunda. Tem muito mais emoção no FAP TV. Porque tem Independiente Santos. É jogo de classificação. Balão Marabá é de muito longe. Mas ele vai pegando muita distância. E pelo vejo vai mandar aí. Não vai o Balão Marabá. Bateu a direita do goleiro. Foi gasteiro a direita do Dina. Foi pra fora. Supermaster pra você a partir do dia 27. Os craques do futebol do futebol passado vão estar em ação na Supermaster. jogadores que já não existe. histórias, nos Juventus que já não existe mais, no Clube Atlético Cristal, tem oratório, tem esporte com Macapá, tem Santos tem trem, tem Independente, tem Santana Santana que é pentacampeão do Campeonato Supermás até agora o time ia ser batido lá viu Vinícius lá viu Vinícius, jogou na frente foi pro chão, é falta é falta pro trem bater lá pelas quebradas, lá pela esquerda é na bola parada que o trem tem a chance de jogar essa bola pra área preocupado por lá o Gustavo o goleiro do Santos vai em volta toda a defesa jogador já tá ficando só o Luciano e o Fabinho pra tentar o contra-ataque rápido vamos acompanhar a cobrança da falta foi ligado o sinal de alerta e o balé já começando na área dois jogadores ficam na barreira autorizado pelo árbitro bateu na primeira, trave por baixo a batida salvo o goleiro Gustavo deu um tapinha jogou pro fundo mas não valia mais o hábito já apitava a falta ali dos defensores ali do trem o jogo como já falei o jogo tá ficando franco tá ficando aberto não tem nada definido tudo pode acontecer os dois times ali o trem tá jogando contra-ataque o Santos tenta propor o jogo pra empatar o jogo agora a tendência daqui pra frente é de muitas alterações principalmente do Santos de alterações ofensivas o trem já mexeu ali com fez uma alteração tática pelo lado esquerdo e vamos ver o que vai acontecer franco Aldair vai tentar chegar na bola tenta o arco-lis pra cima do balão marabá o Valker pisa legal na bola o balão marabá sai jogando vai colocando a bola de lado pro Valker Vinícius Jonathan Paulo Roberto falta sobre o Batata lateral esquerdo roda do Léo Rosa do lateral número dois do trem Jari Lessandro vai fazendo o giro vai batendo o rasteirinho queimando a grama procurando o Felipe daí pro Dedé Dedé vai caminhando se manda pro ataque Dedé empurra na direita pro Fabinho pega o elevador e se manda vai pra jogar de final pra fita jogou pro meio vem pro Valk de graça pro Valk ele passa de passagem sobre o Paulo Roberto vai levando na direita Vinícius se manda pra área recebe Vinícius vai no fundo vai no fundo aí perdeu o Vinícius o que aconteceu com o Vinícius? é Fran o trem tem um contra-ataque tem a habilidade de alguns jogadores no caso o Valk só que aí falta o último passe e também o chute às vezes aí se peca pelo excesso também chegou desequilibrado no lance o Vinícius teve a chance de fazer o cruzamento olha o Fabinho olha o Fabinho lá vai o Fabinho deu corte por baixo Fabinho Macapá daí pra Balão Marabá esse pro Valk o Valk trabalha na perna esquerda pra ninguém a intenção era do debut mas o Vento trouxe demais a bola ficou pro Gustavo o Vento tá tá muito forte o Vento é forte os arredores também os fixos também lá vê o Jonathan chega atirando deu de graça Luciano vem pra bola chega primeiro pra atirar de lá o Valk lá pela esquerda sai jogando o trem vem embora vem com o Pinho Alexandre Pinho esse é o debut troca passe lá pelo lado do campo vai tabelando vai chegando pro Rafinha muito forte o lançamento Vinícius se manda vem Felipe na cobertura Felipe tentou meter entre as canetas do Felipe o trem se mantém no ataque Rafinha tava aqui tava ali tá na frente no gol se dominava leva a perigo chega cortando já ali tirando de lá a pressão é rubro-negra vem embora no ataque vai enrolando daqui pro Balão Marabá na esquerda vem cruzamento muito forte a bola sai a gente viu ali o desame até providencial do Jari contendo ali impedido o segundo gol do trem o Santos ele tem dificuldades o trem ele manja demais ali marca muito e sai em velocidade então o que falta ali pro Santos é mais objetividade mais atitude e buscar mais olha o lance olha o lance olha o lance olha o lance pro Jonathan o Jonathan ficou com a bola dominada mas aí adiantou demais e terminou perdendo a chance no gol de empate é o que eu falava né Fran eu tava falando aqui que o Santos tava faltando mais objetividade agora achou ali no lançamento se atrapalhou inteiro ali o Jonathan mas o Santos já apareceu no lance de perigo a tendência é que apareça mais aí e crie mais chances Fran Paulo Roberto Valk Marvito tá marcando a saída é para o time do trem na direita bem aqui próxima intermediária já no campo de ataque do time rubro negro Léo Rosa Vinícius para Léo Rosa lá vem Léo Rosa vai tirar o cruzamento pro Debo na área chega atirando por lá defesa afastando tenta ligação com o Fabinho é muito forte vai saindo quando ele soma passa os encantos belezas naturais sítios arqueológicos cachoeiras rios e grapés agende no seu roteiro turístico visita o monumento Marco Zero o Rio Amazonas o quilombo do Curiaú o Parque Nacional Montanhas do Tumucumar que o Forte São José Mara e Sete maravilhas do Brasil só no estado mais verde preservado o Beija Flor tem brilho de fogo e jogar no zerão no meio do mundo tem muito mais emoção Inter Municipal vai enrolar a tela do FAP TV a partir do dia 30 Oi Apoc Calçueni Calçueni Apoc primeiro confronto pós pandemia voltando novamente o Inter Municipal e vai ter emoção também no campeonato não profissional várias equipes na disputa da competição e você não vai ficar sem emoção também porque tem a Super Master na Vê o Daí tenta dominar o Daí quem vem quem vem pra jogada é o Jonathan chegou tirando afastando o Rony Jari domina Jari procura o Fabinho Fabinho domina daí pro Jari toca na direita Jari mais atrás lançamento agora procurando lá o Paulo Roberto Lessandro Lessandro vai levando Luciano Jonathan outra vez no Lessandro faz reversão jogada agora pro Jari lá na direita lá vem Jari vai passando pelo meio era o Luciano que vinha pra receber Dedé vai trazer outra vez o Peixe pro ataque lá pela direita jogou na frente esse mano vai embora não vem o ataque Jonathan vem cruzamento vem cruzamento Luciano sobrou agora pra bater pro gol salvo o goleiro Dida outra boa defesa todo bom goleiro tem que ter ajuda da sorte e o Dida abafou no segundo lance impedindo o gol de parte foi muito bem o Dida né um rebote ali do Fabinho quase que um um pegou aqui uma roupa ali muito esperto ali o Dida salvando que seria o gol do Santos e já já vem alteração no trem Fran vem alteração no trem daqui a pouco vem dois jogadores o camisa número 21 Renatinho vem também o Silvio com a 18 Sandro Macapá não tem medo de mudar né treinador que gosta de ver o time andar pra frente o Sandro ele já vai sair o camisa 10 vai o Rafinha vai saindo o Rafinha vai entrando o Renatinho a Rafinha com a 10 vai saindo o camisa 11 o Debu e vai entrando o número 19 na verdade foi mostrado 19 mas é o 18 que vai entrando o 18 é o Silvio que já entrou houve um erro aí na na sinalização da placa mas é o Silvio com o número 18 vai ser jogando 31 falta bem na lua cheia lançamento para a esquerda tentava dominar já tá marcada a falta o jogo tá parado falta marcada chegamos a 21 minutos do segundo tempo treinador vai vencendo a zero gol do Debu Debu que já saiu momentos atrás deixou o campo o jogador Debu o Santos vai se mandando aqui com o Felipe Lessandro vai rolando vai procurando Dedé Dedé vem no lançamento na direita vem um toque por baixo a defesa do treino a tentativa de tirar terminou arrumando esse canteio lá para a esquerda é o Paulo Roberto que vem chegando para lá é o Val que é camisa 8 vem para a bola o Roberto fica aqui na altura da intermediária lá vem cruzamento lá vem bola pelo alto lá vem acabeçado nele até estava por lá não alcançou e ela foi saindo o árbitro marcou outro marcou lateral lateral que vem chegando o Batata para colocar essa bola em jogo vem alteração no Santos daqui a pouco chega afasta por lá tira a defesa Matheus Rebé daqui a pouco vem no Santos olha a bola para a área Dedé chegou o Val que tirou Vinícius vem lá atrás da defesa outra vez no ataque do time do Santos agora com o Daí e seu Fabinho Jonathan houve um toque do Jonathan ele marcou um toque lá do do zagueiro do Charles ele está caindo o Daí já fora do gramado da tentativa de evitar a saída terminou caindo aqui fora do gramado e vai receber agora o atendimento médio é o Aldaí que está fazendo um jogo voluntarioso e é um dos jogadores que mais marca nesse momento de jogo no Santos apesar de ser um volante que sai mais para o jogo está incansável hoje o Aldaí vamos ver que não seja nada grave ali mas parecem ser apenas câimbras ali que está fora do gramado o Jonathan vai para a bola levantou para o Tubutos chegou afastando já havia falta de ataque já tinha parado o lance marcado uma falta mais um jogador que vai saindo agora do Santos camisa oito Aldaí vai saindo e vai entrando Matheus Rebé 419 Rebé que já foi titular no time do Santos vai retornando novamente para jogar no time do Peixe Dida bom goleiro Dida fez boas defesas Laveu Pílio Alexandre Pílio Jefferson chegou com força excessiva fez a falta é o Amapazão para você acompanhar os lances toda a emoção do Amapazão você curte no Fafi TV não é leve esporte porque não é leve futebol é outro nível vai levantando o Alexandre está jogando tentando lá pela lateral com o Valk não pode brincar não pode brincar aí não pode brincar aí com esse ataque do trem que é muito veloz era o Valk que caia por lá Lessandro vai sair jogando ver isso vem para a marcação Dedé afasta Léo Rosa Valk a marcação do lateral faz a falta reclama por lá e vai o Rony recebe cartão amarelo por reclamação o Santos tem uma bola parada tem uma cobrança de falta Luciano na área Jari também Dedé Felipe vai todo mundo para a defesa do trem vamos acompanhar a cobrança lá vem embora Paulo Roberto jogou para a área vem de cabeça Alexandre para tirar pressão bota pressão o time do Santos Jonathan Rebé passava Jari de cabeça vai sobrar no Rebé chega no alto afasta agora o trem vai tentar encaixar o contra-ataque com o Valk Fábio Macapá chegou Bruno Limão tirando cedendo o arremesso Léo Rosa lá vai o Valk reclama de uma obstrução do Jari o árbitro manda a seguir o Alessandro se manda a Renatinho vem lá atrás para tirar o Fábio Macapá afastando jogando a bola para o lado cedendo arremesso como te falei o jogo está bem aberto tem muitos erros de passo de contra-ataque o trem ele teve fez duas alterações para conter mais o meio campo porque o Santos Macapá percebeu ali que o Santos dominou tinha dominado o meio campo agora o jogo está muito aberto o placar está bem definido e vamos ver o que vai acontecer os dois times não estão abrindo mão de atacar ajude a casa na hospitalidade a Pai Santana o Instituto Joel Magalhães o abrigo São José e o Antitabô investindo social faz bem nesse jogo todo mundo sai ganhando está caído o jogador do Santos é o Jonathan é o Jonathan é o Jonathan sentindo uma pancada na coxa direita você está acompanhando aí pelo cinegrafista Flávio um dos melhores cinegrafistas do Brasil mostrando para você aí o Jonathan vai ver o Neto o Neto Tcholinha Tcholinha daqui a pouco vai entrar no Santos é o Neto Oliveira é o Tcholinha vai retornar o Jonathan fica com 10 o Santos nesse momento o Santos vai ficando com 10 jogadores Samuel ainda não autoriza a entrada somente agora vai entrando o Jonathan Alexandre Arguenatinho Dedé chegou lá vai contra-ataque jogou na frente vai agora para a área tentou por lá o Adair chegou para fazer a cobertura sem jogando devendo a pressão fazendo o desarme jogando a bola para fora o Charles chegou para colocar uma ordem na casa organizar toda a defesa do time do trem na tentativa do jogo rápido por lá com o Adair Paulo Roberto vem aí o camisa número 21 no time do Santos Bruno Limão vai saindo e vai entrar o 20 o Douglas o Santos está aí fazendo alterações ofensivas botando o time da frente tirando até o lateral Bruno Limão que não conseguiu fazer uma limonada nesse jogo mas é aí agora vem o Douglas vem o Neto Neto que é muito conhecido aqui no estado olha ele olha o Santos Luciano matou no peito tentou o voleio chegou e tirou o Nozaguerone pressão 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 do Santos vai todo para cima não tem ninguém a partir do meu campo não tem ninguém do trem vem bola para a área vem na cobertura para bater jogar para o lado é pressão agora é pressão é tudo agora para o Santos vem para cima é o Santos como eu já tinha falado fez duas alterações agora ofensivas vai pôr todo mundo na área vai pôr o trem para trás agora pressão total do Santos daqui para frente vai ficando vai ficando apenas o Tcholina para aqui na altura da intermediária vem bola vem bola cabeçada vai para fora lamenta Dedé lamenta Dedé a cabeça porque ele acertou a cabeçada mas o alvo não foi legal e o braço subiu o Dedé ele sempre leva perigo nessas bolas aéreas ofensivas e hoje ele e o Felipe tiveram já grandes oportunidades ali e eles mostram que são bem eficientes ali na bola aérea e o Tchank tem que ficar mais esperto ali para marcar os dois tá caído jogador do Santos 32 minutos segundo tempo de jogo 32 minutos são passados trem 1 a 0 Debu marcou no primeiro tempo e o Santos vem para cima o trem vai explorando o contra-ataque tenta encaixar o contra-ataque e lá vê o trem Vinícius jogou na frente vai o Barovac vai protegendo o Felipe protege bem o zagueiro Felipe Gustavo tem pressa vai jogando com Paulo Roberto esse é o Tcholinha o Neto Tcholinha Neto Oliveira Paulo Roberto Matheus Rebé Jeperson Jari Dedé família vem buscar se manda lá pelo lado do campo vai passando o lateral ele cola para ele deixou para o Tcholinha Tcholinha empurrou no meio Luciano domina bateu para o gol o Dida está lá faz a defesa vai sair jogando o Dida põe essa bola em jogo olha a furada vai descendo daqui na ponta o Valk domina o camisa 8 balão Marabá Léo Rosa tabela com balão Marabá rola no meio Fábio Mocajá vai passando Alexandre vem por baixo para tirar a defesa deu ataque para o Valk Alexandre vai lá para o lado do campo vem a marcação do lateral marcado também pelo Jari vem tira de cabeça Dedé Fabinho vai tentar o contra-ataque Fabinho é veloz primeiro chegou na frente dele para tirar o Charles Tcholinha para o Jefferson Jari olha o Roberto já virou meia meia atacante ele que jogou para a lateral esquerda Tcholinha descola cruzamento vem no peito coloca no chão vai embora para a área o Rebé chega afastando tirando a defesa do time do trem vai jogando essa bola para o lado vai no desarme vai bem na proteção por lá aliviando a pressão e colocando a bola para fora Batata vem chegando Tcholinha pede bola quem pede tem preferência lá vem bateu o Rebé para o Jari pode até bater aí Fabinho entrou pelo meio chegou afastando tirando por na defesa volta a vez pressamos agora Dida deixou o gol porque o Luciano chegava no lance e o Dida chegou primeiro fez a defesa passamos de 36 minutos Jefferson Jari protege para Tcholinha Tabela pelo meio vai acionando aqui a ponta Matheus Rebé não consegue eliminar Balão Barabá vai passando Léo Rosa Léo Rosa vai para jogar de individual chegou para tirar de lá o Felipe Matheus Rebé Domina Rebé para Tcholinha para o Roberto Alessandro a Renatine chegou tirando Léo Rosa Vinícius abertura para o Valky já vi a marcação do impedimento galera do trem reclama da marcação do impedimento mas estava impedido estava avançado alguns dirigentes aqui do trem começaram a jogar junto com o time do trem que nesse momento está imposto na defesa o Santos que fez alterações para atacar o Santos que só coloca aqui o Dedé e o Felipe no miolo de defesa ali também está ali um dos laterais do Santos o que acabou de entrar o Douglas mas é isso o Santos não aluga o meio de ataque ali do trem e ali agora a gente vê aqui que os dirigentes de ambos os times aqui que estão situados aqui nas arquibancadas do estádio Zerão começaram a jogar junto aqui e vai ser um jogo pegado truncado aqui para frente faz emoção Fran vai sendo retirado o jogador do trem não dá para ver aqui qual jogador que vai saindo é o camisa número nove o Nácio Vinícius um dos principais jogadores do trem bala da locomotiva do time rubro negro de Macapá mas ele vai voltar o Vinícius vai voltar Fabinho para Paulo Roberto Batata Batata pede auxílio de alguém chega o Jari rola para o Fabinho empurra bem na direita antes da chegada no Rebé chegou a zaga Paulo Roberto o Santos vai procurando o jogo vai propondo vai rolando bola para o Dedé Tcholinha lá vem o Tcholinha pelo meio o Alessandro para a Tcholinha trocaram figurinhas aqui com o Jari e aí o Paulo Roberto reclama vem duas alterações no Santos vem o Eduardo com a número 14 e vem o Michel com a 15 vamos ver quem é que vai sair que vai deixar o Peixe possivelmente o Paulo Roberto Batata é o Batata que vai saindo e vai entrando o Eduardo e vai saindo o Alessandro e vem para o jogo o Michel com a camisa 15 é que umas alterações ali até mais ofensivo e também é um pouco de cansaço acho que o Alessandro ele sentiu o cansaço mas aí o trem o Santos impõe mais jogadores de ataque ali que é o empate é que o Alessandro é um dos jogadores de marcação um dos melhores do estado para mim um dos melhores jogadores de marcação Fábio Macapá vem tirando por lá se jogando defesa do trem para afastar Dedé finalzinho vai ficando emocionante vai ficando eletrizante vai parando o jogo mais uma falta o trem até estava aqui o Valk é interessante que o trem vai vencendo mas tem pressa é quer jogar quer jogar o trem o jogo já está encaminhando para o seu final o trem agora ele tenta buscar o contra-ataque porque o Santos aluga o meio campo aluga o campo de defesa do trem o trem está buscando ali jogando por uma bola lá o Renatinho 40 passamos de 40 minutos e meio tentava por lá o Alexandre Pinho aqui vai ser cobrado lá pelo Santos olha o lançamento lateral como se fosse um lançamento Argoni chegou na cobertura o Santos se manda para o ataque o Santos vem todo para o ataque Dedé vai para a área Akerber também alto vai para a área Luciano na área e vem cobrança de lateral será que ele joga essa bola jogou na área rapaz o cara jogou lateral como se fosse um cruzamento famoso latereio e agora dois jogadores caídos latereio que foi originado pelo Atlético Neu de Cuca em 2013 que era jogado muito pelo lateral direito Marcos Rocha daí originou o nome de latereio que é a bola jogada na área que praticamente vira um escanteio aí o Yuri explicando aí o latereio 42 minutos Fabinho descolou o cruzamento jogou para o Dedé o Jaris já estava impedido o Jaris já estava em posição irregular é uma pasão para você emoção não faltou nesse jogo pouco pouco gol apenas um gol mas um jogo emocionante um jogo eletrizante a 23 no trem Gabriel vem com a 23 para entrar na locomotiva vão que sobe sobe primeiro para cortar o Paulo Roberto vai para o chão falta falta do Michel chegou fazendo pressão para cima do Fábio o Mocajá o volante do trem vai subir vai sair o camisa nove o Tássio e vai entrando o Gabriel com a 23 no trem o Tássio que fez um bom jogo o Tássio e o Val que esse oito aqui jogam muito foi uma das válvulas de escape nesse jogo também tinha sido contra o Ipiranga é o cara que é o camisa nove mas ele flutua muito ali troca e investe muito com o Debu o Tássio se destacando crescendo na parte final do campeonato muito bem bom jogo do Tássio já veio o Gabriel Balomarabá tentava aqui o Valk 44 minutos vai subir aí a placa do tempo de acréscimo Balomarabá tem uma bola parada ele pega muita distância tem dois na barreira vai Balomarabá e aí bateu forte mas pegou muito baixo e aí vai subir agora o tempo de jogo dos acréscimos 45 já foi 45 minutos vai subir o tempo o Santos vai perdendo o Santos vai perdendo a invencibilidade no campeonato vai perdendo 1 a 0 para o trem gol de Nebu Gabriel chega Felipe tentava por aqui o Rebé falta Camisarov no Luciano 7 minutos de acréscimo vamos até 52 minutos o jogo vai pegar no final promete vai ficando o jogo falado aqui na arquibancada bastante comentado os dirigentes reclamando da arbitragem reclamando do jogador mas o jogo é bom o jogo é muito bom Otávio bateu forte Dida sobe vem a bola para a área para o Dede rolou para trás pode ser um gol de empate bateu gol de Luciano para o Santos aos 46 minutos a defesa do Santos parou Dede ajeitou a bola ficou para o Jari e ficou livre para o Luciano enxotar e bater para o fundo do gol para empatar o jogo 46 minutos Luciano um dos artineiros do campeonato marca e deixa tudo igual no zerão o Santos estava insistindo nessa bola parada desde o primeiro tempo aquele bate rebate o goleiro espalmou mas ficou dois jogadores do Santos pegou na primeira mas a bola sobrou o Luciano que foi oportunista marcou muita comemoração no banco do Santos sabe que o resultado deixa encaminha a classificação do Santos mantém a invisibilidade e é isso um a ontem falou aqui o jogo ia ser pegado no final e está sendo e promete ser muito mais já que tem muito jogo ainda Fran muita emoção muita emoção no finalzinho do jogo o jogo daqueles vem 17 vai saindo o 7 balão barabá sai e vai entrando Eneilson 17 Eneilson no lugar do balão barabá que é o capitão do time já entregou a braçadeira de capitão lá pro Léo Rosa e já vai saindo o balão barabá já nos acréscimos o Santos vai buscar um empate com um minuto de bola rolando no acréscimo o Santos vai buscar com o Luciano lá vem Alexandre Pinho lançamento pra área Dedé chegou o jogo do Ipiranga e Santos foi emocionante Dedé empatou já de cabeça você lembra desse jogo? Sim o grande jogo agora só pra destacar que os dirigentes agora estão saindo de si aqui Fran tá jogando juntos os dois agora o jogo tá pegado até nas arquibancadas aqui dos dois times Fran e vem embora vem embora Douglas o Lourinho Douglas força torcida banda Luciano tentou chegar chegou o Fábio Macapá e afastou o Luciano ficou no chão tem pressa tem pressa o trem Felipe vai na cabeçada tira de lá tá caído o Luciano é o Rebê né Mateus Rebê Mateus Rebê que tá no chão vai levantando vai bancando vai bancando vai estar tranquilo aqui com ele já tá voltando já pra recuperação pro jogo ao bater o Rebê 49 minutos voltando três para acabar o jogo no zerão é o campeonato do Amapainse último campeonato no Brasil lá vai o Fábio vou com ele Fábio Macapá vai tocando bola aqui atrás não pode vacilar vem na recuperação Charles tá jogando com Dida e agora o goleiro desaba o goleiro vai pro chão Fran só destacar nesse momento a tabela do estadual nesse momento o Santos tá se mantendo na bici-liderança com oito pontos e o trem tá em quarto com cinco pontos como vai ter o Macapá também tem cinco pontos o próximo jogo entre Macapá e trem na próxima quinta-feira aqui no zerão o resultado elimina praticamente o Ipiranga do campeonato Amapainse o Ipiranga chegou nessa rodada com dois pontos vai jogar contra o Santana mas Macapá e trem vai ter um confronto direto então independentemente de qualquer coisa o Ipiranga já está eliminado do campeonato Amapainse então só pra falar que o Santos próximo jogo na segunda-feira oito da noite contra o Independente e o trem vai enfrentar o Macapá aqui confronto direto pelo que está se desenhando uma vaga no G4 oito da noite quinta-feira aqui no zerão pra ir pra completar na quarta-feira Ipiranga e Santana oito da noite também aqui no zerão ajude a casa da hospitalidade a Pai Santana o abrigo São José e o bando tá boa o investidor social faz bem nesse jogo todo mundo sai ganhando já vamos pro finalzinho pro finalzinho do jogo houve uma parada deve acrescentar mais um minuto dois aí né sim no atendimento do goleiro Dida ou do Gustavo e sai jogando aqui pela esquerda a bola vai saindo pra lateral o Santos tem posse de bola era pro Tiolinha não vale mais nada porque o ápito havia sinalizado que é mais atrás um pouco então o Eduardo já sai jogando com Felipe pra Eduardo antecipa tira de lá Tiolinha Tiolinha já tá com a bola aqui Fabinho Fabinho e Tiolinha Fabinho e Tiolinha dois baixinhos lá vai Fabinho joga essa bola pra área finalzinho do jogo vem de cabeça tira de lá a defesa vai dar rebote lá vem Luciano Douglas o Lourinho Douglas lá pra esquerda tentativa de sair jogando com Gabriel Gabriel ainda não encaixou uma jogada não entrou legal no jogo Gabriel é o Gabriel entrou no final ele entrou ali pra acelerar o contra-ataque e encerra o jogo o árbitro pede a bola termina no zerão 3-1 gol marcado pelo debut Luciano marcou pro Santos deu empate 3-1 Santos também um no domingo nós teremos campeão